O Presidente da República, Filipe Jacinto Inússi, exonerou através do despacho presidencial a Vice-Ministra da Economia e Finanças, Maria Exaltina de Sales Lucas. A Presidente da Assembleia da República, Verónica Macam, apelou aos diplomatas africanos em Cuba para trabalhar em torno de um continente mais unido e em paz para que o mesmo consiga umbrear em igualdade de circunstâncias com outros quadrantes do planeta. O Ministro dos Transportes e Comunicações, Carlos Mesquita, disse ter constatado melhorias do fluxo migratório na fronteira de Machipanda e Manica e sugere melhorias dos serviços migratório e aduaneiro para permitir celeridade no transitar de pessoas e mercadorias.